Galera, tô aqui nesse vídeo pra avisar pra vocês, mano, que todos os vídeos do canal tá tendo sorteio, mano, e esse vídeo aqui não vai deixar passar em branco também não, beleza? Eu vou tentar fazer pra vocês o sorteio do Sr. Malik de Elite, beleza? E pra participar é muito simples, mano, é só você deixar o like nesse vídeo, beleza? Comentar o número de 1 a 150. E aí, mano, o que você faz? Você assiste o vídeo até o final, a cada momento aí você vê alguma coisa no meio do vídeo ou no final do vídeo que você achou interessante e gostaria de comentar. Aí você comenta algo interessante sobre o vídeo e aí depois você coloca o número de 1 a 150, beleza? Então deixa o likezão, se inscreva no canal que você vai estar participando desse sorteio, desse agentezinho bem zica aqui de quase 20 reais. Galera, vocês devem saber que o DNX ele aposta muito em sites, entendeu? E, mano, eu dando uma avaliada, eu dando uma passada por esses sites, eu descobri que tem um cara que chama HK. É um misterioso brasileiro que é um colecionador de CSGO barra empresário, né? Que gosta muito de apostar em sites justamente do mesmo jeito que eu curto, né, galera? Porque pra quem não sabe, há pouco tempo atrás meu inventário valia 50 reais, rapaziada. Graças a tanto foco, graças a tanta dedicação, graças a tantos vídeos postados, graças a tantas coisas, a gente conseguiu patrocínios, a gente conseguiu coisas. E a gente conseguiu chegar ao nível de ter um inventário pelo menos com uma faquinha, algumas skins da hora, entendeu? E, galera, uma coisa que é muito importante que eu decidi colocar comigo em mim, na minha pessoa, foi basicamente o seguinte. O pouco que eu tenho, eu vou poder compartilhar com vocês, beleza, galera? Porque pra quem não sabe, eu faço live doando skins, entendeu? Eu faço doações, sorteios de skins. O que eu posso fazer pra vocês, eu tô doando pra vocês. Porque, mano, se eu tinha um inventário de 50 reais e hoje eu posso ter um inventário de 2.000, 3.000 reais, é graças a vocês, entendeu, rapaziada? Eu fico muito contente com isso. Minha vida mudou totalmente graças a vocês, então eu tenho sempre que agradecer a vocês por isso, beleza? Galera, deixa o like no início do vídeo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Romário. Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo bem épico aqui pra vocês. Sobre o inventário do tal brasileiro HK, beleza, rapaziada? No início aqui, não tem nada muito de especial, tipo, o perfil dele não coloca nenhuma arte, nenhum destaque. Basicamente é um perfil normal, entendeu? E pra quem não sabe, galera, o HK, ele utiliza hoje o site, eu não sei se eu posso falar, mas ele utiliza um site muito interessante de aposta. O código dele, se vocês quiserem utilizar, é o HK, beleza? É um código, mano, lá você consegue 50 cents, não sei, de moedas, entendeu? Pra você utilizar lá e tentar fazer o profit, fora uma caixa grátis que você já ganha dentro do site, beleza? Basicamente, rapaziada, eu vou tentar mostrar pra vocês alguns itens que o HK tem no inventário. Ele, ó, eu, mano, eu acabei de, mano, eu acabei, velho, eu acabei de entrar no, nossa, mano, eu acabei de entrar no inventário dele E ele tava só, a última skin que ele tinha pegado, ele tinha pegado essa skin aqui, ó É, Algui Marinho Metálico Agora, quando eu voltei, ele acabou de pegar, rapaziada, literalmente, ele acabou de pegar Uma canivete borboleta, teia rubra, Lord Vinyls, deixa eu ver aqui o float dela 0.06 Factory New, cara Nossa, aí ele pegou uns adesivos também, Cold Loge de Gimining, né? Os nomes diferenciados, né, rapaziada? Só sei que esse adesivo vale quase mil reais cada um Ele deve tá querendo fazer um craft muito interessante Pegou também uma Karambit Sabedoria Factory testada em campo essa aqui, mas mesmo assim com float bom E também avaliado em quase quatro mil reais, mano Nossa, cê tá doido, ué O HK é o cara, mano Ele também pegou uma faca Talon Aço Azul com etiqueta Clytsclaim No valor de mais ou menos dois mil e quinhentos reais com float Vamos ver o float aqui, é pouco usado, 0.13, um float bem interessante Pegou uma casinha aqui também interessante, baratinha Acho que ele deve fazer umas doações também, que nem a gente mesmo faz E, mano, só pra vocês terem uma noção Só agora o cara retirou, em média, mais ou menos uns 30 mil reais em skins Mais ou menos isso, não Uns 40, uns 50 mil reais Um carro do meu sonho, cara O meu sonho é ter um carro de 30 mil e o cara, né, em segundos, tá ligado? Que eu tô aqui, velho, gravando e o cara conseguiu, velho O HK é o cara, mano E, mano, eu conheci mais ou menos o HK justamente foi por causa disso, galera Porque, mano, eu tava dentro do site lá do Empire E, basicamente, ele apostou, não sei se foi 10 mil dólares no DICE E veio 14 vezes mais pra isso Então ele ganhou, só em uma jogada, 114 mil dólares 140 mil dólares, eu acho Então, mano, é coisa de louco, entendeu, rapaziada? Essa aqui é um sonho, rapaziada Você é louco, mano Pra quem não sabe, rapaziada Eu sempre tive vontade de ter um kit amarelo E, tipo assim, eu tô conseguindo A luvinha, eu peguei uma luvinha Olha essa skin, que zica, mano Que zica 0.03 Essa aqui tá avaliada em mais ou menos 30 mil, mais ou menos Essa faca aqui é faca Talon Com etiqueta de nome HK 4.900 e, mano, 5 mil reais E lembrando, galera Algumas skins podem ter overpay pelo float, entendeu? Por exemplo, aqui, ó 0.0.08, entendeu? Então já é um float bem interessante E pode, sim, haver algum overpay Principalmente, galera Olha pra vocês verem, mano Ele tem uma faixa Zabat Também tem uma Karambit Doppler De quase 5 mil reais Essa aqui, dependendo do float Ela tem muito overpay, velho 0.0.07, velho Então, mano, olha pra vocês verem, rapaziada São itens aqui Impressionantes Olha esse kitzinho desse cara aqui, mano É o kit que, tipo assim, qualquer um sonha em ter, tá ligado? Qualquer um sonha que joga CS hoje, velho Nossa, mano Ou só a skin Zika, viu, velho? Depois, daqui a pouco, a gente vai ver o valor final do inventário dele, né, mano? Tem skin, cara, que nem tem no mercado da Steam, por exemplo Olha essa AWP Gangne dele aqui Lembrando, nova de fábrica Com float 0.02 E ainda com adesivo Titan holográfico de Kaktovich 2015 Essa senhora é coisa demais, rapaziada É coisa demais Só um adesivo desse deve estar avaliado em mais ou menos 2 mil reais Por aí, velho Por aí Ele também tem uma faca Talon Doppler, né? Vamos ver o float dessa faca aqui Nossa, 0.02, mano Você tá doido, velho Tem uma também aqui, aquecimento de aço Vamos conferir essa aquecimento de aço Nossa, mano Ele tem uma blue Mano, eu não sei, rapaziada Se esse aqui é o Blackside Deixa eu ver Eu acho que é o Blackside Mano, nossa Ele tem uma blue jean, mano Blue jean Bayonetta M9 Aquecimento de aço Blue jean, cara Essa aqui tem um overpay 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 insano, rapaziada Se eu não me engano, velho Essa aqui deve ser Fora as outras skins, rapaziada Olha pra vocês verem, velho Tem essa aqui, aquecimento de aço Top rank 3, mano Olha pra vocês verem Com adesivo do team de guinita Já tem muita parte do azul aqui em cima Blue jean, mano Nossa Você tá doido, velho Flow, tem isso aqui 0.0.05, cara Mano, não tem desgaste nenhum, cara Factory new E ainda não tem desgaste nenhum Na Steam, essa skin aqui Tá valendo 7 mil, 8 mil reais Mas dependendo por causa do float, rapaziada Deve tá valendo Se eu não me engano Uns 20, 15 mil reais, velho Sem brincadeira, velho Então só no que eu já falei aí, rapaziada Ele compra minha casa Oi Sério mesmo, velho Na moral mesmo Mano, rapaziada Pra quem acha que não vale a pena investir Em skins baratas Tá aí a HK Pra provar o contrário A K47 Port de Elite Com 4 adesivos Super, super, super raro Por exemplo aqui Essa USP vale o quê? 30 reais Vale 30 reais uma USP dessa 30, 40 reais Factory new Mais ou menos E mano Só um adesivo desse aqui, cara Vale um rim, cara Vale Vale eu, velho Vale eu Tá ligado? Cada adesivo desse vale 2.500 reais Vamos pôr aqui 2.500 2.500 Isso é porque na Steam, né Talvez por fora Consegue um valor até mais alto Então 5.000 10.000 reais Só de adesivo E uma USP que vale 50 reais, mano É brincadeira 0.0002, cara Essa aqui deve ter um overpay Muito insano pelo float, rapaziada E, velho Mano, que incrível, mano Que incrível, velho Ele tem também uma WP degradê Também, né De 10.000 reais Vamos ver o float dela aqui, mano O float dela até tá sinistro Ah, mano Parou, velho Parou Parou, 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 parou Mano, essa WP aqui deve valer uns 20.000 reais, velho Sem brabo Sem brabo Deve valer muito caro mesmo Um aquecimento de aço Vamos ver se ela é gold jean Se ela é alguma coisa Mano HK do céu, velho O HK Mano Véi Olha essa AK, cara Essa AK é blue jean também, mano Eu desacreditei Eu peguei ali no inventário Eu falei Não é possível, mano Não é possível Ele tem mais uma também Vamos ver essa aqui Essa aqui é a Star Trek, velho Que isso, velho Que isso Que isso Que isso, brasileirinho Que isso Mano Não dá, rapaziada Não dá, cara Não dá Eu tentei ajudar Mano, olha aqui Carambite Aquecimento de aço Blue jean Com quase totalmente azul Mano, olha Quase tudo azul, cara Ele tem um pouquinho aqui Na parte superior Mas, mano De amarelo Mas só que, cara Olha isso aqui É uma blue jean, mano Você tá doido Não tem como fazer Eu inventar um vídeo curto Desse inventário, não Ele tem uma baioneta Doppler gama Ele tem também Uma canivete borboleta Doppler Mano, só Vai somando os valores aí Que vocês vão ver, rapaziada Uma faca do caçador Doppler Rubi 0.0.09 Mano Olha o float Disso aqui, rapaziada Ele também tem uma luva Esportiva Pandora Nova de fábrica E, galera, mano Pra quem não sabe, rapaziada O quão é difícil E raro Ter uma luva dessa Tipo assim Olha essa luva, cara Que luva incrível Toda lisinha Toda bonitinha assim, mano É quase impossível Porque, tipo, mano O float disso aqui Tá sensacional No mercado da Steam Eu acredito que você Não consegue achar Você tá doido, mano Você tá doido Canivete aqui, ó Start track Mano, ele só pega Item raro, rapaziada Só pega item raro Só item zika Galera, não tem como Fazer uma avaliação Fechada do inventário dele Também tem skins Guardadas aqui, né Que pode ser skins Muito raras E, mano Vamos pra avaliação final Quanto que vai tá valendo O inventário do... Avaliado pela extensão Do Google Tá mais ou menos 250 mil 253 mil reais Mas, olhando por fora Eu te falo pra você Que deve valer Pelo menos uns 700 mil reais Ou 500 mil reais Por quê, galera? Porque são vários Overpays envolvidos Tipo, aqui são valores Da Steam Que não chega nem metade Ao valor dele E lembrando, galera Ele também tem muitas Caixas de armazenamento Com os skins raras, entendeu? Stickers raros, entendeu? Então, mano, velho Fala pra você que deve valer Um milhão de reais Não, só porque... Essas cases aqui São muito importantes, rapaziada Eu te falo pra você Que deve valer Um milhão de reais, mano Um milhão de reais Essa é a média Comenta aqui o que você acha Se você curtiu do vídeo Se você curtiu o vídeo Não esquece de se inscrever Todos os dias Vídeos aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau